Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Cartões com anuidade vitalícia. Para sempre, sem anuidade, tem que correr porque a promoção vai acabar. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter três versões de cartões do Bradesco sem anuidade para sempre? O Visa Signature do Bradesco sem anuidade para sempre? O Gold America Express sem anuidade para sempre? E o Visa Infinite do Bradesco sem anuidade para sempre? Basta você seguir as regras. Seguindo as regras, você pode ter a isenção vitalícia para sempre. Nunca mais pagar anuidade dos cartões Bradesco, dessas três versões que eu acabei de falar para vocês. O Visa Signature tem a pontuação de um ponto a cada dólar gasto e caso você gaste dois mil reais em até três meses, você nunca mais vai pagar anuidade. O cartão America Express Gold Card do Bradesco, o cartão tem a pontuação de 1.5 por dólar gasto. Os pontos do cartão são transferidos para a Livelo e o cartão do Bradesco basta você gastar dois mil reais em até três meses que nunca mais você terá anuidade desse cartão. Já para o cartão Visa Infinite do Bradesco, as regras é um pouquinho maior, mas também com mais benefícios. O Visa Infinite do Bradesco pontua dois pontos a cada dólar gasto. Ele tem quatro acessos ao Dragon Pass Salavip através do cartão Visa Infinite do Bradesco. Além de você ter que gastar três mil reais em até três meses, nunca mais você pagará anuidade do cartão Visa Infinite do Bradesco. Agora vamos conhecer um pouquinho de cada cartão? Qual o perfil que enquadra então junto aí ao seu perfil para ter o cartão do Bradesco? Lembrando que além do gasto mensal, caso você não queira gastar, por exemplo, no Gold e no Signetro de dois mil em até três meses, se você investir cinquenta mil reais no Bradesco, também você não tem anuidade para esses cartões. Se você investir cinquenta mil no Visa Infinite, na conta do Bradesco, no investimento do Bradesco, também não pagará anuidade também para o Visa Infinite, tá? Então você tem essas opções aí também. E vamos ver os benefícios desses cartões. Vamos lá, o Visa Signetro. A anuidade dele é doze parcelas de cinquenta e seis reais e cinquenta centavos, total de seiscentos e setenta e oito reais. A pontuação do cartão é um ponto por dólar gasto nacional e internacional. Pagamento por aproximação com o cartão OK também. Assistência vinte e quatro horas em viagens também. Cinquenta por cento de desconto em Cinemark. Menu, programa também tem. Garantia adicional original também tem. Benefícios em hotéis tem também. Seguro de viagem grátis também tem. Proteção contra perda e roubo de bagagem também tem. Seguro, proteção de compra também tem. Desconto no Teatro Bradesco também tem. O Visa Signetro, tá certo? Agora vamos para o América Express Gold Card. O Gold Card, América Express Bradesco, anuidade é doze parcelas de cinquenta e sete reais e setenta centavos, total de seiscentos e noventa e dois e quarenta. A pontuação é 1.5 a cada dólar gasto. E o programa de fidelidade é o Livelo, tanto do Signetro quanto o Gold quanto o Infinity, tá? A pontuação internacional é 1.8. O cartão também tem pagamento por aproximação com o celular, tá certo? O cartão também tem assistência de viagem. O cartão tem cinquenta por cento de desconto em teatros e cinema Bradesco. Quinze por cento de desconto no menu Mesa VIP do Bradesco. Seguro de viagem grátis também tem. E também teatro Bradesco também tem o Gold Card do Bradesco, tá? Isenção dele, dois mil em até três meses você isenta a anuidade desse Gold Card. E o Signetro de dois mil em até três meses também isenta a anuidade do Signetro. Agora vamos para o Visa Infinity. O Visa Infinity anuidade é doze parcelas de 92 e 83, 1.114. A pontuação nacional e internacional é dois pontos a cada dólar gasto. Pagamento por aproximação com o celular e também com o cartão também tem. Sala VIP quatro acessos ao Visa Airport Companion também tem. Assistência de viagem também tem. Cinquenta por cento de desconto em cinemas da rede Cinemark também tem. Quinze por cento de desconto mais mesa VIP também tem no menu Bradesco. Garantia estendida original também tem. Coleção de hotéis luxo Visa também tem. Seguro de viagem grátis também tem. Proteção contra perda ou roubo de bagagem também tem. Seguro proteção de compra também tem. Desconto no Teatro Bradesco também tem para o Visa Infinity. Para gastos a partir de R$3.000 em até três meses isenta anuidade para sempre desse cartão. Ou investindo R$50.000 isenta anuidade do cartão também. Leandro, qual dos três é o melhor cartão? Bem, como vocês sabem o Signetri pontua um ponto por dólar gasto. O Gold e a América Express 1.5 por dólar gasto nacional. E 1.8 internacional. No entanto, o Visa Infinity pontua dois pontos por dólar gasto nacional e internacional. E além da pontuação que vai para a livela dos três. Também o Visa Infinity tem a sala VIP grátis do Dragon Pass Visa Airport Company. Quatro acessos gratuitos para o cliente do Bradesco. Cartões Visa Infinity. Logicamente que o Visa Infinity é o melhor cartão dos três. Depois o América Express Gold é melhor que o Visa Signetri. No entanto, teria que ver o seu perfil de consumo. O que você quer de um cartão de crédito? Você quer juntar pontos? O Visa Infinity é melhor. Só que o Visa Infinity traz alguns benefícios a mais de viagens. Sala VIP, seguros. Não, Leandro, eu não viajo. Eu queria só juntar pontos mesmo e eu tenho um gasto mensal de R$1.500. Não é para você o Visa Infinity. O legal seria você pegar o Gold do América Express que pontua 1.5. No entanto, eu sugiro você, para pedir esses cartões, ter esse consumo em até três meses. A Leandro, eu gasto R$1.500 por mês. Então, R$1.500 por mês, você tem três meses para bater a meta para não pagar a unidade. Então, R$1.500 por mês, eu falaria para você assim, não, o Visa Infinity não é o seu perfil. Que R$1.500 por mês teria que ser o Gold, né? Só que em três meses de gastos, você isenta a unidade. Então, se você gasta R$1.500 em três meses, ou seja, R$1.500 no primeiro mês, R$1.500 no outro, são três. Já bateu a meta. No terceiro mês, mais R$1.500, são quatro pau e quinhentos. Ou seja, você já bateu a meta dos R$3.000 para ficar livre da anuidade do Visa Infinity e ficaria com um cartão que, mesmo que você não viaja, você teria um cartão bom que pontua 2.2. Teria um cartão bom que pontua 2.0. 2.0 pontos por dólar gasto livelo. Então, neste momento dessas promoções que estão acontecendo aqui agora do Bradesco, se você tem um gasto aí de R$1.000 por mês, em três meses você bate a meta e não paga a unidade. Então, eu aconselho vocês que têm esse gasto de R$1.000 por mês, focar no Visa Infinity, porque você teria um cartão senuidade para sempre e com uma boa pontuação, que é 2.0 pontos por dólar gasto. E além de, caso você necesite de fazer uma viagem, teria 4.0 acessos ao Dragon Press. E sem contar que os pontos vão para a Livelo, que é um dos melhores programas que nós temos no Brasil hoje. Então, eu indico para vocês, dentro desses gastos de R$1.000 por mês, o Visa Infinity. Não, Leandro, meu gasto é R$700 por mês. Então, se você gasta R$700 por mês, eu sugiro você focar no Gold America Express. E lembre-se que você precisa gastar em até três meses R$2.000 na soma total para não pagar a anuidade do cartão. Então, foque nesse cartão para você ganhar essa anuidade isenta para sempre, para você poder pegar um cartão bom aí. O Amex Gold pontuando 1.5 e 1.8 fora do Brasil é uma boa pontuação para o cartão Gold. Então, estaria legal para você aí. O do Santander pontua 1.2 e esse ponto 1.5, tá bom? Aproveita aí o link para vocês, vai ficar aqui no nosso blog, altarendablog.com.br. Na descrição da matéria tem lá, em cada cartão desenhado tem um link para você solicitar o cartão do Bradesco e não pagar a anuidade para sempre nessas condições. Lembrando que as condições desse cartão sem anuidade acabam em outubro. Então, você tem que correr para ser aprovado, para o cartão chegar, para você usar, né? Então, aproveita aí para você poder usufruir do cartão e nunca mais pagar anuidade na sua vida, hein? Aproveita. Você tem até outubro para solicitar o cartão. Então, pensa direitinho, reflita aí se vale a pena. Qualquer um desses três cartões que você pedir, você bater na meta, você não paga anuidade mais. Vamos para os abraços, então? Anderson, Thiago, um grande abraço! Alisson Valim, um grande abraço! Ricardo Dante, um grande abraço! William Welber, um grande abraço! Josimar de Paula, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto